Oi, galerinha, tudo bem? Agora, nesta página, nós vamos relembrar o que nós aprendemos durante este bimestre. Quem gostou de vir à escola no primeiro dia de aula? É uma coisa nova, né? Novo professor, às vezes amiguinhos novos, a brincadeira do teatrinho dos três coelhinhos, fazer brinquedo com sucata, ler as histórias com os amigos, pintar, colorir, escrever na lousa, brincar no parque, pular, saltar, ver livros, a culinária, brincar com os blocos na sala com os coleguinhas e a chegada e a saída da escola e os materiais novos. Foram muitas novidades, né? Nós aprendemos músicas, cantamos, dançamos. Então, nessa folha de advir e todas as chicas do maternal, gostaria que vocês fizessem um desenho com o que vocês mais gostaram. Sabe o que eu mais gostava de fazer? Cantar com vocês na roda o bom dia, né? Porque a tia que eu fui da aula de manhã, então, no caso, a tia que eu ia o bom dia. A tia Larissa, o boa tarde. As outras tias que trabalham na tarde, o boa tarde. Mas a tia que gostava muito do bom dia. Então, se fosse o meu desenho, eu desenharia o bom dia. E aí, você vai escrever assim, rodinha. Então, você vai pedir para a mamãe registrar escrevendo o seu desenho. Você vai desenhar o que você mais gostou e a mamãe vai escrever ao lado o que você desenhou para a gente ver quando vocês voltarem, tá bom? Até mais, pensada. Beijo. Tchau. Tchau.